Música Pessoal, conforme prometido, aliás muito obrigado pelo carinho da audiência de todos, conforme prometido os números, as cifras, o que o Inter pagou, quanto vale o Yuri Alberto e o que ele tem de desempenho dentro de campo desde que chegou no Internacional. Números média que impressionam e claro que enchem os olhos dos colorados. Te inscreve no canal do Vaguinha, ativa as notificações, vamos lá, será que a gente consegue 50 mil até o final de semana? 50 mil não, desculpa, 45 mil, 50 mil pra próxima, quem sabe na outra, mas 45 mil, tá faltando um pouco mais aí de 800 inscritos aqui no canal. Só tá vendo o vídeo e te inscreve aqui embaixo, ó, inscrever-se, ativa o sininho, comenta aqui embaixo, quer criticar? Critica, em alto nível, se não, vai levar bloco, não tem conversa, cara, tem que se respeitar aqui, pode discordar da minha opinião, não sou o dono da verdade. Agora, xingar, crítica pejorativa, aí não, né velho? Aí não, não cabe, né? Não cabe, não tem mais espaço pra isso. Olha só, tem aqui os números de Yuri Alberto primeiro, tá? Como é que surgiu essa contratação do Yuri Alberto? O Inter observou a relação dele com o Santos, o final do contrato deste jogador, que já era uma promessa lá da base do Santos, aliás, os meninos da vila, né, tem uma fama internacional e fama justíssima, né, porque forma muito jogador. E o Inter observou isso, o Santos no meio de uma crise financeira com troca de presidente, o Yuri Alberto querendo algumas coisas, né, com seu empresário, e o Inter observou muito bem. Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Inter, que fez essa contratação, que agora tá no Atlético Mineiro. observou essa brecha e foi lá, negociou com o jogador, vocês vão lembrar que teve um embrólio aí, porque o contrato do Yuri Alberto vazou no site oficial da Federação Paulista de Futebol. O Inter chegou a anunciar que tava saindo dessa negociação, olha só, o Inter chegou a anunciar de forma oficial que tava se retirando dessa negociação, depois se soube que era uma estratégia pra não ter nenhum tipo de problema jurídico, né, com o Santos, futuramente. E aí o Santos tinha até uma data lá pra pagar o Yuri Alberto, acabou que não conseguiu pagar, depositar o valor, e aí o Inter foi lá, fichou e contratou esse jogador. Não pagou nada pro Santos, pagou na mão dele, 10 milhões de reais. Lá atrás, eu cheguei a ficar assustado, eu e muita gente do meio do futebol. É impactante, né, 10 milhões de reais pra um jogador de 20 anos de idade, pra que tanto assim? Agora a gente sabe porquê, né, porque o cara é um fenômeno, o cara tem faro de gol, e ficou barato. Esse valor sabe porquê? Porque se o Inter for campeão brasileiro, esse cara vai se valorizar de uma maneira, contratação, com a ajuda de Delcir Sonda, o investidor, tá, o Inter não admite isso publicamente, porque empresário não pode mais ter percentual de passe de jogador, isso aí vocês já estão cansados de saber. Então, o Sonda foi lá e botou 10 milhões, ali na frente vai tirar quanto? Imagina só, o Inter campeão brasileiro, o Yuri Alberto, vai valer 15, 20 milhões de euros tranquilamente. Tranquilamente, o Inter é o detentor dos direitos econômicos desse jogador. Então, olha só, olha só os números dele, tá? Roubei do Marcos Bertoncelo, da Rádio Gaúcha. Estava acompanhando ontem o pós-jogo na Gaúcha, e o Marcos Bertoncelo fez a seguinte conta, a conta mais honesta e mais justa possível, tá? Porque o Yuri Alberto, ele ficou muito tempo no banco de reservas entrando só no segundo tempo. Então, a conta honesta e justa é de minutagem dele em campo. 950 minutos em campo, ou seja, e tem um gol a cada 110 minutos em campo. Uma partida de futebol tem 95, mais, tem quase 100 minutos uma partida de futebol, tá? Vou botar aqui 97, 98. Cara, a média dele é de quase um gol por jogo quando ele está em campo, né? Quando ele está em campo. Então, é uma valorização impressionante que o Inter vai ter com esse cara. Ele vai jogar até lá, não se sabe até quando ele vai jogar, porque, com a camisa do Inter, estou dizendo, né? Porque, cara, esse cara, ele pode inclusive ser convocado para a seleção olímpica. Nos bastidores da CBF, da base, ele já tem uma fama muito grande, muito grande. Uma vez eu conversei com um empresário que está no meio do futebol aí. Tá aí esse Yuri Alberto aí. Ele disse, esquece, isso joga demais. Esse cara é muito bom jogador. E, realmente, agora está confirmando o Yuri Alberto, confirmando aí com a camisa do Internacional. Imagina, intercampeão brasileiro. Ele na Olimpíada no ano que vem. Certamente já tem gente da CBF de olho, porque ele está lá na seleção sub-20, está indo com frequência. Então, cara, a valorização desse jogador vai ser muito, muito, muito grande. Só para a gente fechar, coloquei na manchete aí se existe alguma possibilidade de o Thiago Galhardo ser o parceiro do Yuri Alberto. Eu acho que o Abel não vai fazer isso, tá? O Caio Vidal está fora, recebeu o terceiro cartão amarelo. Eu acho que o Abel não vai fazer isso, por quê? O Thiago Galhardo está voltando de lesão. E, segundo, o Thiago Galhardo não tem capacidade para fazer o vai e vem mais, tá? O Thiago Galhardo não é centroavante, não é extrema. O Thiago Galhardo joga por dentro, é um meio atacante agudo, que joga por dentro. Que foi colocado pelo Kudê e acabou dando certo como centroavante, homem de área, homem de referência. Então eu acho que o Abel não fará isso. E no Clássico Granal de domingo a gente vai ter Peglow, que está entrando muito bem, muito bem mesmo. Mais uma vez entrou muito bem contra o São Paulo. E o Peglow vai ser o parceiro do Yuri Alberto. Pessoal, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos. Um grande abraço, te inscreve no canal se você gostou. Deixa o joinha, comenta com os amigos. Um grande abraço, tchau, tchau!